No vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês aqui 6 dicas simples que vão te ajudar a emagrecer e perder barriga. Então me acompanha aí, fique comigo até o final desse vídeo, pois essas dicas são dicas que podem mudar a sua vida. Olá, tudo bem? Eu me chamo Wesley e está começando mais um vídeo para o canal Vida Fitness Oficial. Como eu disse no vídeo de hoje, eu vou estar passando pra vocês aí 6 dicas simples que vão te ajudar a emagrecer e perder barriga. Mas antes de começar esse vídeo, antes de falar quais são essas 6 dicas, eu gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar o conteúdo sempre em primeira mão. E isso também mostra, pessoal, que o nosso conteúdo está sendo relevante para o YouTube e ele passa a mostrar isso para mais pessoas. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso fortalece muito o nosso canal e também compartilha o vídeo nas suas redes sociais com os colegas e com os amigos e também com a família. Para emagrecer e perder barriga, a mudança de hábito e estilo de vida podem ser bastante eficazes, podendo ajudar na perda de até 1 kg por semana dependendo do seu peso inicial. No entanto, para que isso aconteça, é importante que as estratégias adotadas sejam seguidas diariamente. Além disso, caso a pessoa esteja num processo de emagrecimento, é aconselhado não ficar subindo na balança para verificar se engordou ou emagreceu, pois isso gera ansiedade e pode interferir no processo. O ideal é se pesar apenas uma vez por semana, sempre no mesmo horário. E também levar em consideração se está no período menstrual, no caso das mulheres, porque nessa semana é normal estar um pouco mais inchado, o que reflete na balança. Agora que eu te passei essas informações, vamos conferir quais são essas 6 dicas que vão te ajudar a emagrecer e perder barriga com saúde. A primeira dica é comer devagar e respeitar a saciedade do corpo. Comer devagar permite que o estômago saciado avise o cérebro que já recebeu comida suficiente. Esse sinal ocorre antes do estômago estar completamente cheio e deve ser interpretado como o corpo avisando que já não precisa de mais comida no momento. No entanto, quem tem o hábito de comer rápido não percebe esse sinal de saciedade, além de reduzir o tempo de contato com a comida e o prazer de aproveitar melhor a refeição. Respeitar a saciedade é um dos pontos principais para emagrecer e evitar o ganho de peso. Saciar o estômago com alimentos ricos em fibras e nutrientes, como verduras, frutas, carnes em geral e gorduras boas, faz com que o metabolismo funcione melhor e mantenha a fome longe por mais tempo. A segunda dica é beber mais água durante o dia. Deve-se beber muitos líquidos entre as refeições, pois isso irá ajudar a diminuir a fome e a retenção de líquidos, pois quanto mais água você bebe, mais urina o seu corpo produz e com a eliminação também sai as toxinas que prejudicam o nosso corpo. O que você pode beber? Água, água de coco, suco naturais, chás sem açúcar e o que você não pode beber? Refrigerante, suco de caixinha, achacolatados e bebidas alcoólicas. A terceira dica agora aí pessoal é fazer exercício. O tipo de exercício não é o mais importante, mas sim a regularidade na prática, que deve ser feita pelo menos 3 vezes por semana. Além disso, algumas atividades e escolhas diárias podem fazer toda a diferença. Por isso experimente subir a escada ao invés de utilizar o elevador, descer um ponto antes do trabalho ou da escola e caminhar o restante do percurso, sair para um passeio de 10 minutos depois do almoço, levar o cachorro para passear à noite. Ao contrário do que a maior parte das pessoas acreditam, todo tipo de exercício físico ajuda a perder peso, não apenas os aeróbicos como bicicleta, caminhada, corrida. A musculação também ajuda a emagrecer e ainda traz a vantagem do aumento da massa muscular, o que melhora o metabolismo. A quarta dica pessoal é comer tudo, mas pouco a quantidade. O corpo precisa de todos os nutrientes e dietas que proíbem completamente o carboidrato, faz com que o peso aumente novamente pouco tempo depois. Assim, as melhores dicas são evitar o consumo de açúcar simples na rotina, tomando café, leite, iogurte, chás e sucos sem açúcar. Escolher apenas uma fonte de carboidrato por refeição, de preferência vindo de alimentos naturais, frutas, batatas, arroz, feijão, lentilha, milho e ervilha. Adicionar uma colher de sopa de azeite extra virgem no almoço e no jantar. Evitar comer após estar saciado, evitar comer por desejo ou emoções, mesmo em pequenas quantidades, durante o dia, as frutas e legumes fornecem muitas fibras e vitaminas. Por isso é fonte de saúde e ajuda a emagrecer e perder barriga. Agora a quinta dica é pessoal, evitar ficar com muita fome. Passar muitas horas sem comer pode fazer com que você escolha alimentos ruins, ao invés de preparar uma boa refeição. Assim, para evitar ou segurar a fome até a hora da refeição nutritiva, algumas dicas são Tenha sempre com você castanha, amendoim, frutas in natura, lasca de coco ou frutas secas. Deixe um orgulho natural na geladeira, caso não seja possível fazer alguma refeição ao longo do dia. Simplesmente concentre em manter a quantidade da próxima refeição e use esses pequenos lanches caso a fome apareça. Aos poucos é possível aprender que na maior parte das vezes não se trata de fome, e sim de acendade para comer. Agora a sexta dica pessoal, anote tudo o que come. Anotar tudo o que se come ao longo do dia também é uma boa estratégia para emagrecer, pois assim a pessoa consegue ter mais consciência do que se come e dessa forma consegue identificar erros e onde melhorar, podendo alterar os seus hábitos alimentares para emagrecer, caso seja esse o desejo e ter uma vida mais saudável. Mas se emagrecer parece muito difícil, é importante consultar um hidrocnologista para analisar se a produção hormonal do corpo está adequada e ir a um nutricionista para receber orientações e planos alimentares específicos para o seu caso. Seus hábitos alimentares e sua rotina de vida está ok. Então pessoal, essas foram as seis dicas que vão te ajudar a emagrecer e perder barriga. E se esse vídeo for útil para você, compartilha ele nas suas redes sociais, com os amigos, com os colegas. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa aquele gostei, porque isso fortalece muito o nosso canal. E vou ficando por aqui hoje. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.